A coligação Aliança Democrática de Venacio Mundiani acusa a Comissão Nacional de Eleições de obstrução à candidatura de seus membros à Assembleia da República e Provinciais sobre a polémica de primazias esposas dos membros da Cade para encabeçar a lista de candidaturas às Assembleias, o mandatário não confirma e, muito menos, desmente. Nós convocamos esta conferência de imprensa para denunciar algumas irregularidades que nós consideramos graves nesta fase inicial da submissão dos processos de candidatura para a Assembleia da República e para as Assembleias Provinciais. Eu prefiro separar isso aqui em partes para vos ajudar a perceber o que é que nós pretendemos explicar aqui. Relativamente ao processo de submissão das candidaturas às Assembleias Provinciais, registramos uma grave irregularidade ocorrida na província de Manica em que as autoridades, eu prefiro chamar assim, entraram em conluio de natureza criminosa em que as conservatórias de registro criminal não imprimem documentos e, por sua vez, a Comissão Provincial de Eleições rejeita receber qualquer candidatura de membros para as Assembleias Provinciais que não tenham registro criminal. E, como consequência disso, a Assembleia Provincial, aliás, a Comissão Provincial de Eleições de Manica rejeitou receber as candidaturas para os membros das Assembleias Provinciais daquela província de Manica. que a Cade é uma coligação que dá primazia a quem trabalha. E essas esposas podem se fazer parte da Cade mediante atividades concretas que elas demonstraram. E essas atividades não começaram agora, desde o período das marchas, algumas até ficaram nas cadeias, a lutar para que o município de Maputo fosse devolvido para o legítimo vencedor na altura, que era o engenheiro Venâncio. Outras até já foram chambuqueadas pela polícia e tudo. Então, quando foram elaboradas as listas para a Assembleia da República, tomou-se em consideração todo esse percurso feito por pessoas que, desde a primeira hora, sempre deram a cara pela causa justa que o engenheiro Venâncio está a defender. E é por isso mesmo. Não tenho como confirmar a verdade. A verdade é que todos que estão lá na Cade fazem parte de indivíduos que, desde a primeira hora, sempre estiveram com o engenheiro Venâncio. E houve um critério muito imparcial e justo para a seleção das pessoas para a Assembleia da República. para a seleção das pessoas. E aí e aí E aí e aí Obrigado.